Esse áudio é bom, dá pra mostrar Pra ajudar As pessoas aí que estão Passando por alguma dificuldade no dia de hoje Tá aqui, ó Como assim? Que dia de merda, mulher? Olha pra sua janela O sol tá raiando O dia é lindo A vida é linda Viver é bom demais Aqui no nosso relacionamento Não tem espaço pra tristeza Vai embora, tristeza Sai fora, tristeza Vai caçar sua turma Porque aqui só tem espaço pra felicidade Feliz quinta-feira Enfim E aí E aí E aí E aí E aí E aí